Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada com seu caminhão Navado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada lá Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada com seu caminhão Trazendo no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada lá Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tive um sonho ir pra Nova York 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 Levar a namorada lá Fazer seu caminhão voar nas nuvens Tive um sonho ir pra Nova York Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, 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 vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto